Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Miguel Dávila e esse é mais um Pronto Falei e hoje, pessoal, vamos falar da Ana Maria Braga, porque vocês sabem que a quinta temporada do quadro Na Estrada, da Lido, do programa dela, mas você, chegou ao fim, na terça-feira agora é dia 9, mas nas redes sociais, gente, continua sendo assunto. Isso por causa que, como a gente sabe, no quadro, os chefes Ogro Jimmy e Nádia Bode mostravam a gastronomia de alguns lugares do Brasil, no entanto, gente, uma atitude de Ana Maria Braga foi vista com maus olhos pelo público. O que aconteceu no palco do programa, a apresentadora precisava fazer a avaliação dos pratos de Ogro e Nádia, mas acabou pegando pesado e falando algumas palavras indelicadas para o rapaz ao vivo. Eles precisavam reproduzir no estúdio um prato típico com banana da Chapada Diamantina, o prato era chamado de Godó, e acabaram sendo surpreendidos com o comentário da loira. Vamos ver o vídeo. Nossa, hein? É a nanica nossa. Só que é a verde, né? É a verde, né? É a verde, porque ela tem mais amido e faz esse... Come-se aonde? Aqui? Tá bonita, hein? Olha, Angelina, não ficou tão bonita quanto a sua, não, viu? Não, é verdade. Não é verdade? Não ficou, ficou. É, porque a dela lá, eu via, eu tinha a banana por cima. Você lembra que você pegou as bananinhas assim por cima? As bananas estavam mais graúdas. Acho que aqui o povo ficou inseguro. Acho que eu cortei muito fino. Não, não tem banana muito fina. E aí começou a mexer muito e a banana quase virou uma bananada aqui. Soltou aquela mãozinha da Angelina, assim. Angelina, mas o cheiro está... Você quer Godó, Lu? Eu quero, claro. Então, Dini, dá Godó. Você quer Godó, não? Vou ao Godó, ué. Você não quer Godó. Não tô comendo carne, Ana. Mas a banana eu vou atacar. Mas que banana? Você precisa... Ah, tem um purezinho de banana temperado ali, ó. Tem que pescar a banana aqui, 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 ó. Angelina, acho que eu vou ter que ir aí. Vou comer o seu Godó. Eu nem acho, né? Nós vamos fácil. Essa semana eu só tô levando pouco. Tá difícil. Eu ia matar nós aqui de quentura, rapaz. Maria esquentou o bicho aqui, que olha... Gente. Eu já vou montar a minha homenagem aqui. Achei uma banana. Gosto tá bom, hein? Olha... Eu achei exatamente a receita dela. Mas foi o que o Jimmy falou. Um pouco mais de vigor, né? Não tem como. Você pode esperar um pouquinho? Pode? Posso. Obrigada. É. Não tem como não ser bom. Porque tudo que ela colocou aqui é muito bom, né? Tudo é delicioso. Nossa, é bom mesmo. E a gente conseguiu uma carne certa muito pra trabalhar. Gente. É bom demais. Faz o godó. Faz o godó da Angelina. É muito bom. Pode fazer. Tem um, não tem, Lourdes? Tem, tem, tem. Olha, Angelina, ó. Ó, pra você, ó. É bom demais, senhor. É bom demais. É bom demais. E aí, o que você achou do comentário de Ana Maria Braga, da forma como ela tratou os integrantes? Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.